Agora eu vou apresentar para vocês a minha fala, a minha comunicação, que também é sobre o tema do Superman. O título da minha apresentação é Bem-vindo, Superman, bem-vindo ao fim do mundo. Como a apocalíptica de John Burney mudou para sempre o homem de aço. Eu sou professor Rubem, professor de Teologia da Faculdade Zeste, juntamente com o professor Marcelo, e também junto com o professor Nathaniel, estou participando aqui do evento Quadrinhos e Fim do Mundo, por ocasião do início dos meus estudos de pós-doutorado aqui na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Bem, então eu utilizei essas edições que vocês estão vendo aí. Desde 2021, a Panini Comics vem republicando as histórias do Superman a partir da reformulação feita pelo artista britânico-canadense John Burney. Essa reformulação, ela abrange o trabalho de Burney, que vai desde 1986 até 1988, quando então ele, por desentendimentos com a DC Comics, ele acaba deixando o título do Superman, que depois vai ser conduzido por outros artistas que faziam parte da equipe, por exemplo, o Jerry Orway, que então darão sequência ao trabalho que ele havia começado. Nessa republicação intitulada A Saga do Superman, feita pela Panini, a fase do Burney vai até o volume 15. Então, eu estou tomando desse conjunto de edições como referência para a minha apresentação, os volumes 1, 5, 9 e 12. Na verdade, a apresentação se concentra no volume 12, mais algumas outras referências, principalmente de imagens, eu então estou extraindo dessas outras edições que vocês veem aí, tá certo? Bom, o eixo referencial da minha fala, ele se encontra justamente no volume 1, que traz a minissérie inaugural da reformulação que o Burney faz sobre o Superman, de 1986, feita em seis volumes, intitulada The Man of Steel, O Homem de Aço. Então, justamente na sexta edição, sexta e última edição dessa minissérie, na casa dos seus pais adotivos, Jonathan e Martha Kent, Clark lhe diz a seguinte frase durante o diálogo com eles, Superman não existe realmente, é apenas um pijamão estiloso que me permite agir em público sem arruinar minha vida privada. Então, fiquem aí com essa frase e observem também o que à época foi citado numa reportagem da Times, na verdade, à época não, né? Dois anos depois, em 1988, quando o Superman completou 50 anos, a revista Times fez uma reportagem cuja capa o John Burney desenhou, mas uma reportagem que ofereceu uma opinião, né? a partir do jornalista Otto Friedrich, que assina a matéria, uma opinião bastante negativa a respeito da visão que o Burney oferecia do Superman na sua reformulação. Inclusive, né, na publicação... Agora me fugiu o nome. É uma publicação da editora Marsupial que traz as traduções de uma coleção sobre vários desenhistas da Marvel e da DC e tem um título que é exclusivamente dedicado ao John Burney, né? E no texto dessa publicação, que é feita na forma de entrevista, o Burney diz que esse posicionamento negativo justamente juntamente com o fato de que a DC aparentemente nunca ficava do lado dele ou pelo menos nunca o defendia publicamente com receio muito mais da reação dos fãs e dos leitores do que propriamente se preocupando com a integridade pública do artista, Burney, então, dá o depoimento de que isso foi a gota d'água, essa visão apresentada na Times e que ele, então, por conta disso, ele resolve deixar, lamentavelmente, o trabalho com o Superman. Mas, então, nessa reportagem, há uma citação de palavras do Burney a respeito do impacto que a sua visão iria trazer sobre o Superman e que ele, então, expressa da seguinte maneira, né? Sabíamos que íamos escandalizar algumas pessoas, diz Bird, mas o público moderno agora quer um super-herói que resmungue, sue e vá ao banheiro. Então, a partir dessas duas frases que eu coloco para vocês, uma do próprio personagem, claro que falando a partir do texto do John Byrne, e a segunda, que é uma fala do próprio Byrne citada nessa entrevista da revista Time, de 1988, eu posso melhorar, ou eu posso complementar aquilo que eu chamei de eixo referencial da minha fala, né? Que se baseia, então, na interpretação do Superman pelo John Byrne, da seguinte maneira. O Superman de John Byrne é um homem que, como qualquer outro, descobre-se e transforma-se por meio de suas ações. Então, como qualquer ser humano, o Superman de John Byrne, ele é um ser ao qual nós podemos atribuir um devir, ou seja, é um ser inacabado, um ser que se constrói à medida que ele constrói sua própria história. E aqui a gente lembra a fala da professora Jaque, onde ela acentua que, nas origens da criação do personagem, com o Jerry Siegel e o Joe Shuster, o Superman é apresentado como um humano, de uma civilização mais avançada, mas ainda um ser humano. E a segunda observação que eu faço, desdobrando esse meu eixo referencial, é a seguinte. Nesse sentido de que o Superman é um homem com um devir, perante as diversas circunstâncias da existência, imbuído de seus valores, sua história e seus limites, ele, Superman, é intimado a tomar decisões livres, cujas consequências o acompanharão vida afora. É precisamente essa caracterização do Superman como um homem que, como qualquer outro, possui um devir, e essa é a imagem que o John Byrne apresenta dele, que o articulista da revista Time, certamente dando voz a outras pessoas também acostumadas com outra versão, ou versões mais pueris, mais ingênuas do Superman, que eram conhecidas até então, oferece uma crítica tão negativa e até mesmo saudosista, se vocês lerem a reportagem da revista Time, vocês vão perceber isso, uma crítica saudosista a um Superman que era como retratado no filme de 78, alguém que é um baluarte da moral, que fala sempre a verdade e que representa um ideal quase que transcendental do que uma pessoa, ou como a reportagem coloca, do que um americano deveria ser. O Superman do John Byrne, por outro lado, é um homem que, como os seus congêneres, ele está inacabado. E nessa trajetória histórica que ele constrói, ele pode incluir e tomar decisões questionáveis. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES, é no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.